O outro rapaz que participou do roubo aceitou conceder a entrevista e ele vai contar o que aconteceu. Segundo informações, ele não deu o disparo que matou a jovem. Quem que teve ideia do roubo? O Diego. Ele chamou você? Chamou. Aonde que ele te chamou? No apoio mesmo, moro no apoio. No apoio social? Isso. Que horas que vocês combinaram sair para fazer o roubo? Na parte das 16 horas. Às 16 horas? Às 16 horas. Aí vocês saíram, como é que foi? Você montou na bicicleta, como é que foi? Eu levei ele. Você pedalou? Eu pedalei. Vocês saíram, quem estava com a arma? O Diego. O Diego estava com a arma? O Diego estava com a arma. Aí vocês foram passando, vocês já iam para aquela casa ou não? Não, nós ficamos rodeando o Parque da Gema ali. Rodeando o Parque da Gema, ficou o Keral. Aí nós fomos para a primavera. E lá ele achou a casa certa. Aí a casa estava com o portão aberto? Como é que era? Estava com o portão meio aberto. Ele pulou da bicicleta, na hora que eu vi ele pulou da bicicleta. Não, mas aí vê só, você ficou lá na frente? Fiquei lá na frente até aí. Ele pulou da bicicleta, aí ele abriu o portão, como é que foi? Ele abriu o portão, o portão quase caiu ainda, saiu fora do trilho, né? É, porque elas estavam lá dentro. Estavam lá dentro. Na sala. Isso. Aí ele foi na sala? Foi na sala. Você ouviu só berros, é isso? Só berros. O que que ele berrava? As mulheres, não, as mulheres só ficavam gritando. Ele falava, bora, bora, todo mundo para o banheiro, senão vai levar uma rajada na cara. Todo mundo para o banheiro, senão vou dar tiro. Só falava isso. Aí elas entraram no banheiro? Entraram no banheiro, já tinha entrado. Aí que eu entrei na casa. Depois que ela estava no banheiro, você entrou? Aí eu entrei na casa, elas não me viram, não. Aí o que que ele falou? Aí ele falou que não era para abrir a porta, que nós íamos pegar só os pertences, mesmo, sair fora. Aí foi na hora que eu entrei na casa e comecei a bagunçar, né? Procurando um negócio. Aí foi na hora que a mulher abriu a porta e ele atirou na porta, né? A mulher abriu a porta ou ele queria que ela abrisse a porta para dar o celular? Ele abriu a porta, ela abriu a porta. Mas aí ele atirou, pegou na porta. É, ele atirou assim, sem intenção de matar. Só para dar o medo mesmo, mas e aí... Acabou acertando. No banheiro, né, apertado, três pessoas, aí acabou pegando a vítima. Bom, na hora que ele... Pelo jeito elas estavam ligando, ele falou alguma coisa de celular, que era para passar o celular que estava lá dentro com ela? Aí eu não lembro. Você não lembra? Não lembro. Na hora que deu o tiro, o que que vocês fizeram? Aí ele saiu correndo primeiro que eu. Aí eu fiquei para trás e eu corri, né? Aí eu mandou pegar a moto. Pega essa moto e me leva. Peguei a moto e levei ele. Deixei ele no lugar. Aí fui para o apoio, né? Eu moro no apoio. Então no apoio eu abandonei a moto. Abandonei a moto, na chave, na ignição, tudo. Não mexi em nada. Abandonei a moto lá na primeira rua. E aí você se escondeu onde? Eu fui para casa, normal. Fiquei lá na rua lá, mas não é. Fiquei para casa. Você viu a polícia andando lá, né? Não, eu vi sim. Passou por você? Passou. Na hora da perícia lá, eu fui lá. Passei lá perto da... Aí você foi na perícia e estava andando lá? Fui, aham. Sem medo nenhum, tranquilo. Aí você constatou que estava morto? Constatei. Aí que eu fiquei sabendo. Lá 9 horas da noite, não é que viu no alerta notícia que a mulher tinha morrido. Aí você fez o quê? Aí eu fui embora, né? Aqui em casa. Você ligou para ele, avisou ele? Não, eu conversei com ele no WhatsApp hoje de manhã. Você passou qual mensagem para ele? Como assim? Você conversou com ele e falou o quê com ele? Aí eu conversei com ele para ver onde ele estava. Ele falava para mim que estava em Jaru, uma hora falava que estava Montenegro. Aí eu falei, você matou a mulher, você é foda, hein, velho. As mensagens estão tudo no meu WhatsApp lá, está com o celular, com o camarada lá. E ele falou o quê? Aí ele falou, não, pô, mas foi mal. Minha intenção não era matar, não. Minha intenção era só pegar o celular mesmo e ir embora. E você se apresentou? Eu só apresentei ali. A sua mãe que chamou você? Não, eu fui lá na casa do ***, que eu trabalho na casa do ***. Aí eu fui no lavador, depois eu fui na casa do ***. Aí depois eu fui no ***, pagar do meu celular, a dívida, né? Aí eu paguei e na hora que eu estava indo embora, minha mãe ligou. Falando? Falando, vem aqui, mas só que ela não falou que ele estava lá em casa. Ele falou que, ela falou que meu pai tinha chegado, queria falar comigo, né? Meu pai mora aí, meu pai tem um restaurante em Cujubim, meu pai trabalha para lá. Aí ela pegou e falou, vem aqui que seu pai quer falar com você, não demora não. Aí eu já saquei, né? Que era o pessoal que estava lá. Meu pai não vem nesse tempo aí. E agora, cara, qual é o teu sentimento? Ah, arrependimento, né? Primeiro roubo, não, né? É o primeiro. Primeiro roubo e você já entrou de barco, assim, na boa, já montou e foi embora? Foi. A arma ficou onde? A arma ficou com o menor. Eu deixei ele no lugar, deixei ele no lugar e aí ele desapareceu. Rapaz, vocês tiraram a vida de uma pessoa que tinha tudo pela frente, cara. Família revoltada, todo mundo triste, amigos. Você é usuário? Não, não. Não uso nada, não. Você conhece? Eu uso narguilha só. Narguilha e maconha? Não, maconha não. O que você usa o que no narguilha? Não, essência normal, essência normal. Fumo na frente de casa, meus amigos. E ele é usuário? Ele é usuário. Como é que você conheceu essa companhia? Não, moro no apoio também. Mas você não tinha que estar trabalhando naquele horário? Não, eu estou... Tem dois meses que eu estou desempregado. E você... Fui a serviço. Foi praticar o roubo? Foi. O que você teria que falar, cara, agora com uma situação dessa? Você tem palavras para dizer o que você fez? A gente não tem nada para falar mais não, hein? É isso aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto